Então Aninha, verdade ou desafio? Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje, a pedido de vocês, nós estamos trazendo um desafio extremamente popular aqui pro canal Hoje nós vamos gravar o desafio da verdade ou desafio com a galera da ELO Eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo já tenha visto esse desafio em algum lugar do mundo Se você não viu e tá caindo esse vídeo de paraquedas, pode ficar tranquilo que eu também vou te explicar como que funciona Basicamente, o desafio consiste em uma roda de amigos e uma garrafa, nada mais A cada rodada, uma pessoa vai girar a garrafa e a pessoa que a tampa da garrafa apontar vai ter que escolher entre verdade ou desafio E a pessoa que vai perguntar é sempre a pessoa que está com o lado oposto da tampa Nesse caso aqui, a garrafa teria apontado pra mim e quem perguntaria seria a Luísa Dessa forma, eu teria duas opções Eu poderia escolher verdade ou escolher desafio Se eu escolhesse verdade, a Luísa teria direito de fazer uma pergunta pra mim e eu só poderia responder com a verdade Independente do que ela perguntasse, eu iria ter que responder com a verdade Agora, se eu tivesse com medo de responder uma pergunta polêmica, eu poderia escolher desafio E se eu escolhesse desafio, ela iria me propor um desafio aleatório pra eu cumprir Poderia ser comer uma coisa ruim, poderia ser pular na piscina, poderia ser dar uma cabalhota, poderia ser qualquer coisa Eu teria que cumprir o desafio Antes da gente começar então esse desafio pra valer Eu já queria pedir pra você não esquecer de deixar o like que é muito importante Vamos tentar bater 100 mil likes nesse vídeo, galera Muita gente assiste os vídeos, vê os vídeos até o final e esquece de deixar o gostei Então meus amigos, por favor, não esqueçam de deixar o like O like é muito importante, o like é o termômetro pra gente saber se a gente continua ou não com esses vídeos aqui no canal Então explode o like, 100 mil joinhas é a meta E já se inscreve no canal também pra você não perder os próximos vídeos Eu posto aqui dois vídeos por dia, um meio dia e umas 19 horas E a sua inscrição ela é muito importante pra você não perder absolutamente nada Fora meus amigos, que só quem é inscrito faz parte da elo Então se inscreve pra você vir fazer parte dessa família também, fechou? Bom meus amigos, agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar Vamos parar de enrolação e vamos logo começar esse desafio que pode ser muito polêmico Bom meus amigos, vamos então parar de enrolação e vamos logo começar esse jogo Como vocês podem ver, a tampa está apontando pra Aninha e a base pra mim Aninha, verdade ou desafio? Ai, eu tô com muito medo do desafio, porque eu acho que você vai pegar muito pesado Então eu acho que eu vou escolher verdade Interessante Bom Aninha, como você escolheu verdade, eu não vou pegar a Lely porque você é minha namorada O negócio é o seguinte, eu quero saber uma coisa de você aqui agora Que você não tem coragem de contar para os seus pais Oi, não, meus pais assistem seu canal, aí como é que você me lança uma dessas? Não, mas aqui no nosso grupo da Lely eles não estão, você tem que falar alguma coisa que você não gostaria que eles soubessem Nossa, eu achei pesado Eu também, mas a Aninha escolheu verdade e agora ela vai ter que responder Tá, nossa Reinaldo, você vai viver comigo, tá? Se cair no C Tem uma coisa que eu nunca contei para os meus pais, especificamente para minha mãe, sabe? Nossa Reinaldo, você vai me arranjar problema, tá? Mãe, quando eu tinha uns sete anos, tinha uma pulseira de ouro que você gostava muito, você lembra? Você não tirava ela do braço? Pois é, eu resolvi brincar com ela um dia e aí eu quebrei ela E no desespero de ter quebrado, ao invés de ter falado que eu quebrei, eu dei descarga nela É, eu fiquei com medo dela me xingar, entendeu? Eu achei que era melhor ela achar Mas ela é de ouro? É, meu pai Só que eu fiquei com medo dela achar que eu tinha quebrado Aí olha o raciocínio da criança Ao invés de eu falar, mãe, quebrei, que seria, sei lá, uns 50 reais para consertar Não, eu dei descarga, eu quero ela pensar que desapareceu a pulseira Aí não ia ter como ela me culpar, entendeu? Espero que a mãe da Aninha não brigue com ela Bom, gente, como caiu em mim, agora é a minha vez de girar Vamos ver o que vai cair 3, 2, 1 Então, Guilherme, você quer verdade ou desafio? Para começar a verdade Verdade Conte Guilherme, desculpa Conte uma coisa infantil que você faz nos dias de hoje Reinaldo, você é muito vergonhoso Eu tenho que responder? Você podia ter respondido desafio, você quis verdade, agora é verdade Eu vou mudar Não, não, agora já foi Agora você fala Agora você vai saber Mas eu sou muito maduro, gente, eu não faço nada Até parece que iria mudar para desafio, por quê, então? Tá bom, tá bom, tem uma coisa mais vergonhosa Eu, até hoje, sempre que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar leite de canudinho Ah, isso eu não faço, mano É tipo aça isso Vai de aqui, vai de aqui, vai de aqui É, vocês dois podem dar a mão, gente É infantil, não é? É total Você acabou de escovar o dente, estamos com o cara de N para não sujar o dente Vai direto para garganta A N para não sujar o dente, a N para não sujar o dente Agora é a minha vez de rodar a garrafa Vamos lá Eita Biel, você quer verdade ou desafio? Des... verdade Verdade, verdade, verdade Tá Qual foi o momento mais inoportuno que você peidou? Nossa Essa é constrangedora Exato, é essa Vai ter que responder Vai ter que responder Agora Ah, Biel Biel Meu Deus É isso que não dá, mano Você dá intimidade Qual foi? Não é qual é, não É no passado É no passado A 30 segundos atrás É, né, Biel A hora da pergunta, era presente Agora é a minha vez, né? Então, Aninha Verdade ou desafio? Gente, como eu já me compliquei até com meus pais nesse vídeo Eu acho que você obriga... pega leve Acho que você é obrigado a escolher desafio Não vou pegar nem um pouco leve Até porque nós estamos gravando vídeos desde 8 horas da manhã Então, ninguém tomou banho até agora, né? Você vai ter que dar uma cafuna, uma cheirada, ó Lá na alma, uma respiração bem profunda Um sovaco do Enaldo Que doido Credo, credo, credo Gente, gente, Enaldo Tadinha da Aninha Me diz, por favor O que você passou desodorante hoje? 8 horas da manhã Mas são 6 da tarde Mas aí não é culpa minha, desafio Foi o Bel que escolheu, mas é que ela merece seu namorado Eu já tô sentindo daqui Só de levantar essa alma, já tá chegando aqui mesmo Ó a cara do Enaldo que tá... Ô, você tá gostando do Enaldo? Uai, é uma Bel de uma trollagem Cheira o subaco do namorado, vem cá Pelo rosto de misericórdia A minha, não Pelo que eu conheço, sabe? Eu conheço... Ai, que delícia Não, cheira o gelinho Ah, credo, credo Não, nem cheirou Nem cheirou Não, tomei uma subacada Não, nem minha cara É meu cheiro De novo, de novo De novo Não, não valeu nada Não valeu nada Tá todo mundo lá, comentando com a gente Olha lá Alguém, abre lá Por eles Não Você tá limpando a bochecha Era o nariz Tem nada não, ou... Você tá limpando a bochecha Olha lá, vai lá, vai lá Então... Não, dá uma cheirada aí A minha cara, tô cheirando esse assim Você quer prenda pior do que isso? Cheira? Não, alguém me disse a minha palavra Cheira, 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 cheira Vai, então logo, tô passando mal Ela tá vendo assim, ó Ela nem cheirou Isso é um bom sinal Sei lá, eu acho que eu tô um pouco traumatizada Eu vou até girar a garrafa com menos vontade agora Só não quero que caia em mim de novo Eu espero que ele escolha desafio Eu acho que eu vou escolher mesmo desafio Eu acho que desafio é mais tranquilo do que me comprometer Ok, então tu vai, pode mandar Eu desafio o Enaldo a se debater no chão igual um peixe E aí, peixão? Igual um peixe? Fala, amigo É sério mesmo? É Ô, Luiz, você tá mandando imitar um peixe? É, Enaldo Na hora de esfregar o sovaco na cara dos outros você não queria O peixe fora d'água O peixe fora d'água É, o peixe fora d'água Vai, Enaldo Bom, gente Desafio dado é desafio cumprido Não, você não cumpriu ainda, não Fecha os olhos Porque eu não quero que você termine comigo de peixe na rodosa Que você vai ver Vai, tá orgulha Ah, Luiz, eu quero a debatida Se eu superei o sovaco, eu acho que eu supero qualquer coisa Ai, você vai machucar Nossa senhora Só os barbis das costelas lá dentro Eu tô adindo, eu tô até com dor Ó, aqui Ó, aqui Parabéns Depois de eu ter imitado um peixe fora d'água Minha vez de girar a garrafa Espero que essa garrafa não vale mais na minha pessoa por um bom tempo Entendeu? Opa Isso foi o que? Isso foi o que? Eu pergunto né, eu pergunto Nada, nada, nada Nada disso Agora eu tenho a oportunidade de me vingar de toda essa plateia que riu de mim imitando um peixe Guilherme, me diga Verdade ou desafio? Você conhece muita coisa sobre mim Então eu não vou perguntar a verdade Senão você vai me expor aqui pra todo mundo Então vai desafio, vai Manda desafio que eu cumpro isso Pode mandar qualquer desafio Desafio? Como a galera pode ver Tá chovendo Isso mesmo, tá chovendo Guilherme, o desafio é Pular na piscina Nossa Não, mas eu vou pular Pular, pular, pular Ai galera, vamos lá então né Tá bom, tá bom Só porque eu sou muito honesto e eu cumpro a minha palavra E eu tô julgando o C Satisfeitos? E aí Gui? Foi bom? Foi bom Pelo meu estrago eu tava quentinho Agora eu giro de novo E torçam pra não cair em mim perguntando viu Senão vai ser desafios e verdades comprometedoras Tá com raio Vamos lá Piel, você quer desafio né Já foi verdade É, depois que você soltava um torpedo no meio da roda A gente tinha que se vingar dele né Porque foi Qual foi? Piel, você soltou um fedor aqui Contaminou a roda a brincadeira inteira Você vai ter que comer uma colher cheia de pimenta Ah não, 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 não Relaxa, não pode beber água Você pode ficar com um copo d'água se você quiser Água só piora Água só piora É lógico, espalha pela boca O Piel já não tá passando muito bem Você não vai fazer bem pro intestino não Ah, mas pelo nível de sacanagem que ele fez aqui com a gente Eu acho que tá valendo É justo, é justo Eu acho que é justo Da próxima vez, na hora do almoço Não coloca feijão no meu prato Da próxima vez, quando for feijão Vai no banheiro, sai Vai lá comer essa pimenta, mano É o melhor que você faça Temos aqui É isso aqui que você queria? Molho de pimenta picante Uma colher bem servida, hein Ai, coitada Nossa Mais, mais, mais Mais Mais, mais Tá bom né Porque se ele passar mal A gente vai ter que cuidar Então Thank you Nossa, não queria nada Nossa Um ketchup, né Ai, ai, ai Olha o aviãozinho Meu Deus do céu Misericredo Que experiência louca Tem mais? Parabéns, viu Parabéns Obrigado 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 Muito obrigado Desculpa, viu Foi na brincadeira Já que eu sofri demais É o seguinte Quero fazer uma proposta Destruindo o cenário aqui Que ouro Desculpa Desculpa Isso aqui não foi nada intencional Tá Mas ó Eu vou girar a garrafa E já que é a última rodada Em quem cair Vai ter que dar um beijo Nossa Será que vai cair Será que pode cair a possibilidade de Arnaldo Ou Guiade Ou até mesmo Luel Eu vou escolher a verdade Luiz e Biel Luiz e Biel Eu vou escolher a verdade Se cair minha Eu e o Biel A gente é só Eu sou um cara comprometido Você para com essa palhaçada Não, gira, Biel Vai, gira, Biel 3, 2, 1 Olha Oh Ah Beija 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 Ai, tá um pouco Oh Que fofo Ah Pouco Eu confesso que Eu gostei desse tipo de desafio, Biel Eu sou um ótimo propositor De tarefas Bom, gente E esse foi a verdade e desafio da Elo Eu espero do fundo do meu coração Que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou já sabe, né Deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito E me siga em todas as redes sociais Tem Instagram, TikTok, tem Twitter Me siga em tudo pra gente ter o contato mais direto O canal e as redes sociais de todo mundo da Elo Também tá na descrição pra vocês conferirem E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou E... Pá Tchau 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 Tchau